MÚSICA MÚSICA Para viver em estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De se engania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha Por que queria? Por não saber que mais dia menos dia Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser Para misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom Arde de doce Queima A calma mata Chega tem vez Que a pessoa que é namora Se pega e chora Do que ontem mesmo via Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Para viver Em estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha Por que queria Por não saber Que mais dia Menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Para misturar Meia-noite e meio-dia E enfim saber Que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom Arde de doce Queima A calma mata Cria Chega tem hora Que a pessoa Que ela mora Se pega e chora Do que ontem Mesmo Cria Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia É o estado de poesia É o estado de poesia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto